Você está se graduando ou já é graduado em serviços jurídicos e notariais e tem muita vontade de trabalhar com contratos, porém está perdido e não sabe por onde começar? Pois bem, vou dar uma dica para vocês. Eu acabei de lançar o curso Descomplicando os Contratos e neste curso nós iremos abordar a teoria geral e a prática de forma simples e descomplicada. Nós iremos do básico ao avançado e ao término deste curso, sem dúvidas, vocês conseguirão analisar e elaborar uma peça contratual com validade e eficácia jurídica. Por isso, não perca tempo, clica no link, te espero lá. A grade de ensino desse curso, pelo menos para mim, que eu acho mais funcional para o mercado de trabalho, ela tem que abordar administração, direito e cartório. Para mim são esses três pilares, como está disposto na grade da Uníter. Ah, não é porque, ah, Júnior, foi porque você fez isso que você está defendendo? Não, pessoal, é por experiência de mercado, pelo que eu escuto de outros empresários, inclusive até de advogados. O advogado, quando ele entende quem é o gestor jurídico e o que ele faz, ele acha maravilhoso. Agora, quando ele pega aquele gestor jurídico que se formou numa faculdade, que ofereceu só matérias de direito, ele fala, poxa, você aprendeu só direito? Então, para mim é melhor contratar um bacharel em direito, certo? Você não tem, você não detém os conhecimentos necessários para poder fazer um diferencial ali dentro do escritório. Então, nessa seara, eu quero perguntar para a Manon, que já falou para a gente aqui, que atuou nessa área aqui. Manon, o que você acha sobre essa grade? Você acha que a grade deve ser híbrida desse jeito? Eu acho, eu acho, eu acho que deve ser híbrida. Porque, assim, puxando até mesmo a fala da professora Débora, que diz, né, que hoje os escritórios jurídicos, né, os escritórios de advogados não são mais aquela concepção, né, o advogado, a sua secretária. Hoje nós temos fusões, nós temos grandes escritórios, nós temos aí escritórios com 290, 300, né, advogados trabalhando. E eu preciso que esse advogado, né, tenha um suporte, que esse contingente de pessoas tenha um suporte. Então, é preciso, sim, que o tecnólogo tenha habilidade em lidar com pessoas, né, ele tem que ter habilidade em lidar com processos, ele tem que conhecer um pouquinho o que é economia, o que é um fluxo de caixa, né, como que ele vai movimentar. Eu sempre, eu trabalhei na área por três anos, e eu trabalhei na área de gestão de pessoas. O que que nós olhávamos? Hoje, imagine um escritório com 15 associados. Como que eu vou gerir um processo? Eu tenho que aprovar pelos 15? Não tem? Eu vou ter um conselho de administração, né, desse escritório de advogados? Quem que vai fazer as atas, né? Quem vai cuidar de determinada área ou de outra área? Por quê? Eu vou ter uma área financeira, eu vou ter que ter alguém fazendo o financeiro, eu vou ter que ter alguém fazendo a gestão de pessoas. Eu vou ter que ter alguém na recepção, né? Eu vou ter que ter alguém na parte de tecnologia. Nós estamos falando que a própria pandemia trouxe, né, a tecnologia muito presente. E aí, eu tenho hoje um escritório 4.0, eu preciso implantar serviços tecnológicos aos quais eu preciso corresponder à demanda do judiciário, porque existem prazos, como a professora Débora mesmo citou, eu tenho aí o direito civil, tenho prazos, eu tenho o processo, né? Eu tenho uma demanda, eu tenho um ritual a cumprir, uma rotina, um trâmite jurídico para isso, né? Como que eu vou fazer uma avaliação de desempenho numa equipe de 15 advogados associados? Não, perfeito. Manon, me corrija se eu estiver errado. Qual é o limite de um empresário? O limite de um empresário é a lei. Exatamente. Não seria excelente ter ao lado deste empresário um profissional que detém esse conhecimento, tanto na gestão quanto no direito? Porque ele vai, esse profissional, conhecendo, por exemplo, o direito trabalhista, ele sabe o que pode e o que não pode. Conhecendo o fluxo de caixa, ele sabe o que pode, se pode fazer aquele depósito no banco ou não, se pode fazer essa movimentação da gestão financeira desse advogado. Isso. Ele pode se aprimorar na gestão de processos. Existe um fluxo processual, que é o trâmite jurídico. Eu tenho deadlines e existem softwares para isso hoje. Então, assim, esse advogado precisa de um... Imagine hoje, se você tem 10 processos, é uma coisa, mas se falar de um escritório com 200 advogados, com 30 advogados, se eu falar aí de... Quais são os tempos? Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou mapear o processo para que o próprio sistema sinalize aquele advogado? Olha, daqui a dois dias você tem que ter um processo. Você tem que ir lá para fazer um protocolo, ou você tem que colher essa informação no fórum. O próprio mapeamento, eu estava conversando ontem com a professora Dani aqui, ela estava falando que como é importante a gestão de processos nos escritórios jurídicos. Mas esta gestão feita por quem, de fato, conhece a legislação e o trâmite do judiciário. Eu, que não sou bacharel em direito, não tenho a formação, eu correspondi da maneira que eu podia, mas eu tive que, por muitas vezes, fazer uma imersão no conhecimento que hoje o curso tecnólogo em serviços jurídicos e notariais fornece para a pessoa.